Olá, bem-vindos à segunda aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem. Eu sou Gianni Cardoso, sou formada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e minha frase preferida é Sabedoria é a coisa mais importante, então adquira a sabedoria de Provérbios 4 e 7. Minha dica para o melhor curso de História, use sua imaginação. Hoje vamos comentar sobre características gerais dos povos nativos do Brasil e relações estabelecidas entre europeus e povos nativos nos primeiros anos de contato. Bom, já vou avisando que nós vamos falar aqui de características muito gerais, mas cada nação indígena que existia no Brasil tinha seus próprios costumes. Então, é algo bem assim, bem por cima, se vocês tiverem interesse em estudarem História Indígena e costumes indígenas tanto do passado como de agora, vale muito a pena, viu? Isso é só uma pincelada. Bom, por volta de 1500, haviam 3 milhões de indígenas divididas em nações muito diferentes. Podemos ver aqui no gráfico apenas algumas das nações indígenas que foram encontradas pelos europeus quando eles chegaram no Brasil em 1500. A presença humana na América do Sul data de 10 mil anos antes da chegada dos portugueses em 1500 e um dos maiores grupos eram os grupos tupis, que têm em comum principalmente a língua e alguns costumes. Bom, as nações indígenas praticavam a agricultura com uma tecnologia de cultivo adaptada ao clima tropical. É importante ressaltar isso porque algumas pessoas acham que os povos indígenas são inocentes, incivilizados, reproduzindo o mesmo discurso, a mesma visão que os europeus tiveram quando chegaram na América do Sul e tiveram seus primeiros contatos. Pessoal, os indígenas foram responsáveis pela domesticação de muitos alimentos que nós consumimos hoje, como a mandioca. A mandioca selvagem é venenosa e foi por meio de experiências genéticas naturais que os indígenas a domesticaram para o uso da sua alimentação. Os indígenas também plantavam feijão, bata doce, amendoim, milho, abóbora. Eles obtivam também seu sustento por meio de caça, pesca e coleta de frutas. E eles também usavam elementos naturais para fabricar objetos de cerâmica, de madeira, de fibras vegetais. Eles fabricavam com essas coisas adornos para ocasiões festivas e para o cotidiano, para coisas do dia a dia. Essas imagens que vocês estão vendo aqui de produtos, de objetos feitos pela cultura indígena estão expostos no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Vale muito a pena visitar. E apesar de praticarem agricultura, a maior parte das nações indígenas eram semi-nômades. Será que isso era bobeira? Não, porque isso permitia com que a área que havia utilizado se recuperasse antes que voltasse a ser usada para o plantio. O trabalho dos indígenas tinha um objetivo único de prover o sustento imediato. Acumular coisas não fazia sentido dentro da sua cultura. A religião dominava a vida cotidiana. Já que para os indígenas não havia separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Espíritos e seres divinos estariam sempre interferindo. E era preciso se comunicar com eles e agradá-los. Essas aqui são pontos em que já tiveram, logo de cara, muita diferença em como os europeus encaravam o mundo, o trabalho e o cotidiano. É bom atentar para essas duas diferenças nas culturas indígenas e nas culturas europeias. Embora na cultura europeia também não havia muita separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas o trabalho era com um objetivo totalmente contrário dos povos indígenas. E a maior parte dos europeus, por serem cristãos, acreditavam que existiam ou espíritos bons ou espíritos muito ruins. Então, essas foram coisas que logo de cara já mostraram a diferença entre essas duas orientações culturais. Outra coisa interessante na cultura indígena e que estabelece também uma grande diferença entre as culturas indígenas e as culturas das nações europeias é que os animais não são coisas, são apenas seres de outro tipo. Existe uma palavra tupi para animal de estimação que é a xerimbabo. Os indígenas costumam criar filhotes achados na floresta e eles são tratados como parte da família. Quando adultos, esses animais podem até ser mortos para o consumo. Mas os indígenas não realizam pecuária, porque para eles os animais são seres inteligentes. Então, não é necessário supervisionar a sua alimentação e reprodução. Tanto que eles costumam caçar os animais, eles veem esses animais que são a caça como seres inteligentes, providos de astúcia, mas criar, fazer pecuária para eles não faz sentido. Que interessante, não é mesmo? As decisões dentro de uma tribo ou nação indígena eram sempre tomadas coletivamente, apesar de existirem líderes religiosos e guerreiros. A liderança devia ser conquistada por demonstração das habilidades guerreiras e da persuasão, da boa oratória. A guerra era parte das relações com outras nações indígenas. Não tinha o objetivo de fazer escravos permanentes. A antropofagia, um costume que chocou muitos europeus, era um ritual que vingava a morte de membros da família, ou seja, da tribo ou da nação que foram mortos, e ao mesmo tempo permitia a absorção das qualidades do guerreiro inimigo. O inimigo podia morar na tribo por anos antes que esse ritual fosse concluído. Era o único tipo de escravo que, em geral, as nações indígenas faziam. Havia povos indígenas do território brasileiro que tinham aversão a um Estado centralizado, mas não havia entre eles uma incapacidade de construir um. Principalmente as tribos ou nações indígenas que moravam perto da fronteira com o Império Inca tinham essa aversão a um Estado. Por quê? Porque os Incas removiam populações inteiras de seu local de origem e as colocavam para trabalhar com outros povos, impondo a língua quechua. As tribos amazônicas resistiram aos Incas e forçaram o Grande Império a negociar, estabelecendo relações de trocas de mercadorias e compartilhamento dos recursos naturais. Não à toa, os Incas consideravam as tribos amazônicas, as nações das tribos amazônicas, como selvagens, como pessoas bravas, quase como demônios da floresta. Claro, eles impunham resistência a esse Império. E é interessante que os espanhóis absorveram grande parte da visão Inca sobre as tribos amazônicas. Por isso que há essa visão das tribos amazônicas como feitas de indígenas selvagens e aversos à civilização. Não é algo interessante quando a gente sabe um outro lado da história? Continuando, no início o contato entre indígenas e europeus foi em geral muito pacífico. Os portugueses trocavam para o Brasil por mercadorias exóticas aos indígenas e que eram até mesmo úteis, como facas, por exemplo, machados, espelhos. Eles passaram a negociar também escravos, que eram aqueles prisioneiros de guerra que iam ser usados em rituais como antropofagia. Quando a escravidão se tornou lucrativa, 30 anos depois dos contatos mais ou menos regulares, as alianças entre portugueses e indígenas começaram a se romper. Agora pensem bem, 30 anos de contatos. Então, é a partir daí que a escravidão começou a azedar, vamos dizer assim, as alianças que os portugueses tinham com nações indígenas que eram suas aliadas. Os europeus, principalmente portugueses e franceses, alimentaram a rixas entre os povos indígenas para se beneficiar de aliados e inimigos. Os europeus também promoviam o que eles chamavam de guerras justas, contra-ataques de portugueses e indígenas considerados inimigos e que muitas vezes eram usados para conseguir escravos. Muitas vezes não era contra-ataque coisa nenhuma. Uma outra faceta do relacionamento com os europeus foram as doenças europeias que dizimaram populações inteiras. Então, os indígenas foram muito afetados pelo contato com os europeus, fossem portugueses, franceses ou outros. Agora, eu gostaria que você pensasse, se os indígenas tivessem mantido os escritos de seus primeiros contatos com os europeus, o que eles teriam deixado registrado? Por favor, comentem, essa aí é a bibliografia. Comentem, sigam o nosso curso. E muito obrigada por assistir, espero ver vocês na próxima aula, na aula 3. Obrigada por tudo, tchau!